Habilitando a guia de desenvolvedor no Excel. No Excel, nós iremos habilitar a faixa de desenvolvedor. Então, perceba que aqui na nossa Ribbon, nós temos página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Então, nós iremos adicionar mais uma guia aqui, que por default, ela vem desabilitada. Então, nós iremos em arquivo, opções, em personalizar a faixa de opções. E aqui, do lado direito, nós iremos habilitar aqui, desenvolvedor. Seleciono, dou um ok e perceba que mais uma guia foi habilitada aqui. Então, se a gente selecionar ela, temos um monte de opções novas. Uma das é gravação de macro, e ele se comporta basicamente da mesma forma que gravar o script no SAP. Eu clico, dou um ok, e tudo que eu fizer aqui, ele está gravando as instruções que eu fiz, e ele está gerando um código por trás disso. Se eu der um parar, ele gravou, e isso só que está dentro do Excel, ele não gerou nenhum arquivo apartado. Então, para visualizar, a gente vem aqui, ó, Visual Basic, ou então Alt F11, e nós iremos para esta tela. E aqui em módulos, a gente percebe que a gente tem um módulo. Se eu der dois cliques nesse módulo, eu abro e vejo o que gravou. Olha só, a macro 1, ela gravou aqui que eu selecionei a célula G10, tá? Então, a gente também vai aprender algumas etapas disso, mas é dentro dessa tela do Visual Basic que a gente vai acoplar o nosso código gerado pelo SAP. A gente vai fazer a junção dos dois e vai começar a trabalhar. Tudo isso na próxima aula. A gente vai fazer a junção dos dois e vai começar a trabalhar com o seu código gerado.